O senador Edson Lobão é um dos alvos da operação catilinária deflagrada hoje pela Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público Federal. A operação tem como objetivo o cumprimento de 53 mandatos de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal referentes a sete processos instaurados a partir de provas obtidas na operação Lava Jato. O advogado de Lobão, Antônio de Almeida Castro, disse à Agência Brasil que o senador está tranquilo e que as buscas ocorrem na antiga residência do senador em Brasília, da qual ele está se mudando, mas onde ainda se encontra a maioria dos seus pertences. Em março, o senador Edson Lobão foi citado em depoimento pelo ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Roberto Costa. De acordo com o depoimento, Lobão, na época ministro de Minas e Energia, teria solicitado pagamento em troca de vantagens a empresas suspeitas de cartel na Petrobras. Ainda, segundo Costa, a campanha eleitoral da ex-governadora Rosiana Sarney, em 2010, teria recebido R$ 2 milhões, também a pedido de Edson Lobão.